É, pesada né cara? Vamos sofrer junto aqui Boa noite galera Tô fazendo essa live E é por causa dela Dona da minha saudade Tô dando a cara a tapa Nunca passei por isso Tô aqui demonstrando O meu sofrimento ao vivo Vai desculpando a lágrima Que acabou de cair É que ainda tá muito recente O nosso fim Dessa vez ela acabou de vez E eu preciso da ajuda de vocês Vai lá no perfil dela E manda desbloquear Vai na última foto Me marca, comenta lá Volta pra ele Ele te ama Fala que a saudade Tá me deixando de cama Vai lá no perfil dela E manda desbloquear Mas na última foto Me marca, comenta lá Volta pra ele Me marca, comenta lá Fala que a saudade Tá me deixando de cama Valeu galera